50 pessoas agora em fileiras normais, como assistendo uma palestra e tal, aí tinha uma mesa do tamanho dessa, mas toda cheia de gavetas, pesada, aquele tampo de madeira rústica, devia ser bem pesada essa mesa grandona, tipo uma escrivaninha, alguma coisa assim, e em cima tinha um gramofone, pra quem não lembrava do gramofone, foi a primeira vitrola que existiu, né, é onde tinha um aparelhinho, onde tinha uma manivela que fazia rodar um prato, a pessoa punha os discos de carvão sobre aquilo lá, com o braço de uma agulha, assim, bem, bem, coisa antiga, não sei como é que eu diria, né, e aí você virava a manivela e saía a voz do cantor, então aquilo tinha que ser com a manivela, não existia eletricidade quando se criou o gramofone, era uma correia que fazia o pratinho virar à medida que você virava a manivela, E aí, o fotógrafo ia tirando fotografia, aquele negócio começou a virar sozinho, começou a tocar o disco, daqui a pouco ele acelerava o disco, então tava cantando normal, quando você amar, daqui a pouco virava rápido, daqui a pouco vira devagar, né, em câmara lenta, né, então, e todo mundo olhando praquilo, caramba, né, Será que tem alguma coisa errada ali? Eles estão aprontando com a gente, enganando a gente, fazendo esse negócio virar sozinho, né? Só que aí o gramofone levantou da mesa e veio passar em cima de nós todos, 50 pessoas, ele passeando sobre a cabeça de cada um. E eu me lembro que tinha um rapaz bem alto, acho que ele devia ter 2 metros e pouco, magrinho, alto, o seu Antônio falou pra ele, fulano, levanta, a hora que ele passar perto de você, você passa a mão por cima, vê se não tem uns cabinhos de nylon aí, umas linhas de nylon segurando esse aparelho. Até o seu presidente falando isso. Pra tirar qualquer dúvida, né? Isso, ele levantou, aí o gramofone veio na direção dele, parou por aqui, ele passava a mão, não, seu Antônio, não tem nada não, tem nada aqui não. Aí ele sentou, o gramofone passou, passava perto da cabeça, a mulher quando abaixava, ele passava no cabelo da mulher assim. Aí eu falei, meu Deus, que coisa incrível. E o fotógrafo tirando fotografia. Aí ele passeou, passeou, foi lá e pousou na mesa. Aí todo mundo já começou e conversando, como terminou o trabalho, não, não, não terminou não, continuou olhando. A mesa, levantou a mesa naquele tamanho, naquele peso, levantou a mesa com o gramofone em cima, o gramofone virando a manivela, e a mesa veio passar em cima da cabeça das 50 pessoas. É a mesma coisa que você imaginar isso aqui, passando na cabeça das pessoas, o pessoal fica meio apavorado. É semelhante com o que ocorreu, que as histórias, os livros relatam, das mesas girantes, no início com Allan Kardec? Não, que na mesa girante, aquela cestinha é que virava na mesa, mas não me consta que levantava a mesa. Então essa não, essa levantou mesmo a mesa e veio com o gramofone tocando. E o fotógrafo tirando fotografia, porque o fotógrafo até tremia, porque ele não era espírita, ele foi contratado para trabalhar lá, naquele dia. Eu sei que aí pousou, terminou o trabalho, a mesa pousou com o gramofone e terminou o trabalho. Passado, quanto, uns oito, dez dias, eu chego lá, já cheguei no muro da casa do centro, assim, a mulherada, ah, vai lá na secretaria, Roberto, vai ver as fotos. Aí eu fui ver as fotos desse gramofone. Quando foi só o gramofone, você vê um espírito segurando o gramofone por baixo dele e girando a manivela. O espírito passava dentro de nós, mas o gramofone passava por cima. Então aí é que a gente nota que o espírito atravessava a gente no meio, passava e via tocando. Uma hora ele acelerava, outra hora ele virava devagarinho, sempre tocando aquele disco. Na hora da mesa, era um espírito segurando numa das pontas da mesa com as duas mãos e na outra ponta, o espírito com uma mão só e virando a manivela do gramofone. Aí a gente viu realmente o que aconteceu, ou seja, os espíritos dominando aquilo lá, fazendo tocar o gramofone. E o pessoal não tem essas fotos mais assim? Não lembro, porque aquele centro espírita, quando foi demolido lá, desapropriado, eu não sei mais do que houve. Então, quem sabe alguém tem essas fotos, né? Porque é um achado, é uma coisa maravilhosa da época. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Perfeitamente... Não sei... Porque...